Bom, anunciando que nós íamos conversar com o vereador Ney, ex-vereador, no caso de Santa Luzia, e também está aqui o vereador Adair Cardoso, e o vereador se comprometeu e veio, nós vamos ter muita sorte com um político, principalmente quando está passando por um momento difícil, os políticos às vezes correm da imprensa e a gente cede espaço. No caso do Ney, não, ele está aqui. O Ney, para quem não se lembra, escreveu um artigo há um tempo atrás, foi publicado na internet, votar ou não votar, eis a desgraça. Esse era o tema e, por conta disso, ele foi cassado na última segunda-feira na Câmara Municipal de Santa Luzia por quebra de decoro parlamentar. Ney, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral para a gente discutir um pouquinho a sua situação. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos que estão nos assistindo neste momento, a população de Rolim de Moura, a população de Santa Luzia e toda a região que neste momento está apreciando a TV Candelária, no município de Rolim de Moura. O vereador Adair Cardoso também, de Santa Luzia, acompanhando. Vereador, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os ouvintes e a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. É um prazer fazer parte aqui hoje do seu programa. Dizer que, para mim, é tudo muito novo. É a primeira vez que estou participando de um programa televisionado. Sempre tivemos a oportunidade de estar em rádio, na televisão. Para nós, é a primeira vez. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pela audiência. Que bom que é a primeira vez e que é aqui no nosso programa, já marcando a história do vereador Adair Cardoso lá de Santa Luzia. Mas, Ney, com relação à tua cassação, como é que está a situação hoje? Você já entrou com algum mandado para reverter essa situação na esfera jurídica? Como é que está a situação? Você, cassado, o vereador, o suplente, já tomou posse também. Sim, Nelson. O suplente já tomou posse na quinta-feira. Como foi cassado pela Câmara Municipal de Santa Luzia, o meu advogado, doutor Almeida, mandou já também a defesa. Protocolei hoje de manhã no Fórum de Santa Luzia, um mandato de segurança com pedido de liminar. Acredito que esse dano causado à minha pessoa será visto pela nossa justiça. Primeiramente, a justiça divina e a justiça aqui da Terra. Eu acredito que essa semana ainda nós teremos resposta, resultado desse mandato de segurança. Esse processo vai tramitar rápido? Como é que é? É um processo de mandato de segurança com pedido de liminar. É um processo que ele tramita rápido, passa à frente dos demais processos. Tendo em vista a liminar é para garantir o meu direito. E após conceder a liminar, o mérito do processo será julgado depois. Muito bem. Registrar aqui também que está o meu amigo Simval, nosso correspondente agora lá em Santa Luzia, né? Simval, que é do site rondonianews.com, está aqui registrando. Depois vai para o site lá, a participação dos velhos... Beleza, obrigado, viu? Inclusive, lá no site tem um link da TV Candelária para Santa Luzia, para a região toda, nos assistir ao vivo por meio da granderede.com. Agora, Ney, vamos voltar um pouquinho no que te levou a escrever aquele artigo e publicar. Votar ou não votar, eis a desgraça. Quando você escreveu, o que você queria dizer com isso? Você queria dizer dos seus pares, dos seus antigos pares na Câmara Municipal, ou você queria dizer da política de uma forma geral? O objetivo da matéria não era atingir os nobres pares daquela casa de lei. Tenho falado no meu depoimento para aquela comissão processante, o objetivo da matéria é para conscientizar a população não só de Santa Luzia, não só do estado de Rondônia, mas a nível do Brasil. Sobre as eleições deste ano de 2014. Nós estamos se aproximando para o sufragio eleitoral de presidente da República, senadores, governadores, deputados estaduais e deputados federais. Então, a matéria é para conscientizar a população para que não vote naquelas pessoas ficha suja, naquelas pessoas que já deram errado em exercer um mandato de representatividade perante a sociedade do nosso país. O objetivo era esse, Nelson, não para atingir os nobres pares daquela casa. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas eu acredito que apenas eles estão sendo usados para me abençoar. Só que isso eles não sabem. Acredito que o mal que eles pensaram em fazer a minha pessoa, eu tenho certeza que Deus está retribuindo em bênção na minha vida. Tudo bem, Ney, e com relação àquilo que você escreveu, que você também se dizia estar no meio dos aulaos, porque você, no caso, é um político, está aí a parte do seu texto, votar ou não votar, eis a desgraça. Dá para colocar aquela parte lá, aquela outra partezinha que a gente destacou no texto da época da nossa reportagem, que é, olha, são sempre as mesmas figurinhas e quando são mudadas, apenas muda a coleira. Mas o latido é o mesmo. Você continua pensando dessa forma? O meu pensamento é dessa forma. Por que dessa forma? Porque quando você vota num político corrupto e que sempre se mantém no poder, então só muda a coleira. Mas o cachorro é o mesmo. Por quê? Quando a pessoa, o cidadão, vota num político corrupto que sempre se está mantendo no poder. Ô Ney, você foi eleito. Como é que foi a sua votação? Em Santa Luzia, hoje, a Câmara Municipal é composta por dez vereadores? Nove vereadores. Qual foi a sua votação de um a nove aí? Qual foi a sua posição? O mais votado teve 326 votos. Eu tive 308 votos. Você foi um dos primeiros ali. Um dos primeiros. Segundo mandato, meu segundo mandato de vereador. O vereador Adair também segundo mandato. E fui funcionário daquela casa, Nelson, por sete anos. Funcionário efetivo, concursado. E hoje sou funcionário também do Estado, como agente penitenciário. E estou de cabeça erguida. Estou de cabeça erguida porque nós só vamos eliminar a corrupção da política quando as pessoas de bens começarem a colocar os seus nomes para exercer um mandato de representatividade perante uma sociedade. Porque o nosso país está todo dia, toda imprensa, matéria que nós assiste a nível nacional, a corrupção está imperando. E eu acredito que há solução. A partir do momento que o cidadão votar consciente, portanto, se o cidadão não votar consciente, o mesmo também tem responsabilidade com aquele político corrupto que ele colocou para representá-lo. Ô Ney, o vereador Adair Cardoso que está aqui é um dos vereadores que votou pela manutenção do seu cargo, para não perda do cargo. Você teve dois votos favoráveis. A do Adair e de quem mais? A do Adair, agradecer o vereador Adair mais uma vez. E o meu. Você podia votar. Eles disseram que eu poderia votar. Mas agora nós vamos ver sobre a legislação. O presidente também votou? E quem ofereceu a denúncia também, que são dois vereadores que votaram também. Então eu acredito que a justiça será feita, pelo qual o processo tem vários vícios que não deveria ter. E acredito que, em breve, esse erro será mostrado à sociedade. E o que me gratifica muito, Nelson, é a população de Santa Luzia. Ela observou que realmente o que fizeram a minha pessoa, por nós viver num país democrático, aonde a nossa Constituição, a Carta Magna, ela nos dá o direito de expressar a liberdade de expressão. E o nosso regimento daquela Casa de Lei, no artigo 31, nos fala que o vereador é inviolável, durante o exercício do mandato, por suas palavras, opiniões e votos, na circunscrição do município. Então, nada mais, nada menos, eu estava exercendo a minha função como representante de uma Casa de Lei e como cidadão da nossa nação brasileira. Ô, vereador Adair, na semana passada, teve a eleição da nova mesa diretora. Eu gostaria que você falasse sobre essa eleição. Você estava me falando também que você estava na chapa, de repente não está mais. Como é que... Explica para a gente o que está acontecendo. Então, Nelson, quando a gente se elegeu, a nossa coligação, ela fez a maioria dos vereadores, que apoiou o prefeito atual. Qual que é o seu partido, El? Eu sou do PSDC. PSDC. E o Ney, PSB. É da nossa coligação, fez a maioria dos vereadores daquela época, na eleição de 2012. Então, a gente fez a maioria, no caso, seis vereadores, então houve um combinado. Que o primeiro bienio ficaria com o atual presidente, Tiago Moreira, que está na presidência hoje. E o segundo bienio ficaria comigo como presidente. E aí, nesse caso, eu ficaria fora da mesa. Foi uma coisa em comum acordo. E mantemos esse acordo até sexta-feira passada, no qual eles fizeram a chapa, anteciparam a sessão que era para ser hoje, segunda-feira, e aí montaram a chapa lá e fizeram o Tiago como presidente de novo. Então, hoje o presidente da Câmara de Santa Luzia é o vereador? Tiago Moreira. Tiago, o vice? E o vice-presidente hoje é o vereador José Wilson. José Wilson. E aí, para o próximo bienio, ficou o Tiago Moreira como presidente e o vereador Pirulito com o vice-presidente. Aí, eles usaram esse motivo aí, dessa carta do vereador Ney, desde o início, para colocar a Câmara, os vereadores, contra aquela pessoa que votasse a favor do Ney. Eu mesmo fui pressionado a votar contra, a favor da cassação do vereador Ney, me colocando em xeque, a situação da presidência da Câmara. Caso eu acompanhasse o Ney, eu ficaria sem a presidência. Isso foi dito para você? Foi dito? Foi dito assim, tete a tete? Durante o tempo todinho do processo. Ô, vereador Adairi, o que te levou a votar? A ser, vamos dizer assim, o único dos vereadores, dos nove vereadores, fora o Ney, a votar pela permanência dele no cargo e não a perda do mandato. Nelson, eu, lendo aquela carta, acredito que essa carta não serviu para mim. Eu também estou no segundo mandato, eu fui eleito no meu primeiro mandato com 144 votos, depois eu fui reeleito com 317 votos, mais do que o dobro da minha votação anterior. Você disse que não serviu para você. Por que? Aquilo que o Ney escreveu não encaixou em você como político, como vereador? Como legislador? Porque a carta chama atenção para a população que vão votar nessas eleições de 2014. Eu não sou candidato nessas eleições. Eu não pratico, em nenhum momento, nada das ações que tem nessa carta, que é a questão de você comprar um voto, de você pegar e tomar vantagem na situação. Então, eu não pratico as ações com essa carta. E eu vi que a intenção do vereador Ney era levar para a população uma informação e conscientizar a população no ato de votar agora em 2014. Porque nós vivemos um momento no estado de Rondônia, e você vê aí na Assembleia Legislativa, nós vemos ali os escândalos com os deputados, onde a política está passando por um momento frágil. Onde a população, talvez, se não buscar com mais clareza, com mais, assim, ela não vai ter para quem votar. Porque os candidatos que estão aí, todos estão comprometidos. Todos, assim, não vamos radicalizar, né? Não todos, né? Mas a maioria dos candidatos já estão comprometidos com os seus nomes, estão brigando na justiça, estão com o bem, bloqueados. Então, quer dizer, a intenção do vereador Ney foi desconscientizar a população no ato de votar. Vereador Ney, eu acredito que já fizeram essa pergunta para você, com relação à pretensão dessas eleições de 2014. E vou falar aqui o que chega até a gente, né? E você está aqui para responder sobre isso, é por isso que você está aqui no programa. Já ouvi falar a comentagem de que o vereador Ney fez tudo de carros pensados, escreveu o artigo para ser, vamos dizer assim, de certa forma, repudiado pela Câmara Municipal, para ganhar a atenção da sociedade e da mídia, e se eleger num cargo agora, nas eleições de 2014. Tem alguma coisa de verdade? Você é candidato, deputado, a senador, a governador, alguma coisa? Jamais, Nelson. Quando foi publicada essa matéria, ainda dia 3 de janeiro deste ano de 2014, o meu intuito, o objetivo da matéria era se promover perante a mídia, perante a população, para uma suposta eleição a cargo vindouro deste ano, pelo qual já falei, de deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidentes. Jamais o objetivo foi esse. O objetivo é para conscientizar a população. E sobre Deus sair candidato, ainda não pensei nessa hipótese. Não pensei. Eu só acredito que o nosso país é um país democrático e que as pessoas que exercem a função pública perante a sociedade, elas têm que aprender a aceitar as críticas que vêm das opiniões. Eu acredito que, por mais dura que seja a crítica, a pessoa que exerce o poder público tem que aceitar e respeitar. Porque nós vivemos num país democrático, onde todo cidadão pode expressar a sua opinião. Inclusive, nós temos artistas, tem gente de todas as classes. E hoje, com as redes sociais, está muito mais fácil de cada um expor a sua opinião. Então, assim, tem muita gente que fala coisas até piores do que o vereador disse, expressando a sua opinião. Então, se for brigar, briga com todo mundo. Mas aí é um caso à parte. Com certeza, Nelson, com certeza. Eu acredito que, no nosso Brasil, precisa de uma reforma política urgente. Eu acredito que essa reforma, ela deveria vir do judiciário, tendo em vista que a política nacional, ela está de uma forma muito contaminada com a corrupção. E tem que ser urgente, urgente essa reforma política, para que a população brasileira não venha continuar sofrendo os danos que vêm sendo causados, agora novos escândalos sob a Petrobras. E a população está clara. O que eu falei, o que eu citei naquele artigo, é aquilo que todo cidadão consciente está engasgado para falar. Mas, muitas das vezes, não tem oportunidade para expressar a sua opinião. Então, eu, na qualidade de representante de uma sociedade, do município, expressei a minha opinião em favor daqueles que gostariam de ter expressado. Pois é, candidato ou não nessas eleições, a questão é que você conseguiu chamar a atenção de uma forma geral. Hoje, Santa Luzia, né, Simbal, é destaque aí na mídia estadual, por conta desse acontecimento, até nacional, né, saiu no site Ball, né, enfim, tá. A Santa Luzia ganhou destaque com esse acontecimento. Vereadora Daí, vereador Ney, obrigado pela presença de vocês aqui para esclarecer, para a gente falar um pouquinho mais sobre a situação. E assim que tiver alguma informação com relação a esse processo, por favor, nos deixe informados. Pode concluir? Fica à vontade. Só concluir, Nelson, eu quero aqui agradecer pelo espaço, agradecer porque vocês estiveram lá, filmando, acompanhando o processo, agradecer toda a população que está nos assistindo neste momento, e quero aqui, Nelson, deixar, dizer que todos têm conhecimento da maior autoridade que é a que viveu nessa terra. Que quando foi levado a julgamento, frente à pessoa que dizia ter o poder de condená-lo ou absorvê-lo, o mesmo respondeu, que nenhuma autoridade é dada a alguém se não for dada por Deus. Um abraço a todos e que Deus continue abençoando esse programa e a sua vida nessa batalha pelo qual o senhor está. Um abraço a todos. Vereador Daí, obrigado também por ter vindo ao programa. Obrigado, Nelson, obrigado pelo espaço aqui, pelo momento aqui, e agradecer a todas as pessoas que têm nos assistido.